Será que te contaram isso aqui sobre a vida com Deus? Se não te contaram, eis-me aqui pra ser a portadora das notícias. Novas ou não? É verdade que a vida com Deus é muito mais mistificada e problematizada e dificultada do que ela realmente é. A vida com Deus é leve, é pra ser simples, não é pra ser difícil, não é pra ter regras. Mas é verdade também que tem algumas verdades que são difíceis, duras de engolir, que ninguém fala. E eu quero conversar com vocês sobre isso hoje. Sempre tomando um café, né? Gente, vocês podem ter certeza, eu tomo muito café nessa vida. Vitória, você dorme? Já faz uns 5 anos que não. Brincadeira. Ou não também. Tô tentando resolver a minha qualidade do sono, mas eu tô assim, ó, me entupindo de café até 7 horas da noite, achando que assim eu vou dormir. A gente já pode até começar com as coisas que eu quero te contar nesse vídeo, pegando o gancho disso. Porque eu tô aqui querendo colher algo, sendo que eu estou plantando outra coisa. E a vida com Deus é a mesma coisa. A gente colhe aquilo que a gente planta com Ele. E se a gente não tá plantando no secreto, a gente não vai colher em lugar nenhum. A vida com Deus não é terceirizada. Você não consegue se aprofundar no seu relacionamento com Deus, esperando aquilo que o outro pode fazer. Você não vai conseguir ser mais profunda, mais apaixonada, mais conhecedora da palavra, se você tá sempre esperando alguém te puxar. Seu pastor, a sua amiga, a sua discipuladora, a sua líder. O pregador famoso que você segue no Instagram ou no YouTube. Não, não, não. A vida com Deus é plantio e colheita daquilo que a gente tá plantando. E se você está plantando paixão pelo Senhor, busca ardente e insaciável pela palavra de Deus, você vai colher aquilo que vem disso. Que é vida abundante, que é tranquilidade no Espírito, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Mas se você tá plantando procrastinação, uma vida que se renova só de domingo em domingo, quando você tá na igreja, ou então nem isso, porque você nem tá indo na igreja, você não vai colher alguma coisa. Porque Deus tem a porta aberta pra nós e Ele tá 100% disponível. Mas Ele dá na medida que a gente pede. A gente recebe na medida que a gente busca. Deus não tem favoritos, mas Ele tem filhos que o preferem. E aqueles que estão se dedicando mais vão colher mais na vida com Deus. Porque é assim, gente. Deus tem infinitamente mais pra nós. Mas será que a gente tem buscado por Ele infinitamente mais do que podemos? Do que pensamos? Do que desejamos? Você já me segue no Instagram? Alguns vídeos bem bons eu tenho postado por lá, que eu falo também sobre vida com Deus. E inclusive tem um que eu postei recentemente, faz um tempinho já, mas que tá viralizando quase, que eu falo sobre o não de Deus. E a vida com Deus tá cheia de não. Deus vê o que você não vê. Deus tá onde você não tá. Deus escuta o que você não escuta. E é por isso que muitas vezes a gente não tem o que a gente quer. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente vai ver algumas coisas se fechando na nossa vida. Porque Deus ama os filhos dEle. E são justamente os filhos que Ele poda. Se a sua vida tá sendo podada, se você tem recebido nãos, se você tem visto algumas coisas se fechando, algumas coisas que são prazerosas do mundo, não estão mais chegando a você, parabéns, é porque você tá no caminho certo. Deus poda aqueles que tão com Ele. O Pai vai cuidar do filho. Quem não é filho não tem poda, quem não é filho não é cuidado. Mas o filho é cuidado, o filho é ensinado pelo Pai. E é isso que a gente experimenta quando a gente mergulha na vida com Deus. Da poda especial e íntima do nosso Pai, porque Ele nos ama demais. Pra permitir que algumas coisas nos roubem nele. A constância vai ganhar da performance. Não é o quão bom tá sendo o seu momento com Deus. Se você tá chorando, ou se não sei o quê. Mas se você tá fazendo isso só uma vez no mês, não é dali que você vai colher muita coisa. Mas é no todo dia. São nos todos os dias que você se senta com disciplina e com constância. Pra ler a palavra, pra orar, pra jejuar, pra adorar. É deste lugar que você vai colher os frutos bons e profundos de intimidade. Não é de um dia emocionado, num culto cheio da presença de Deus, que você vai ter a sua vida transformada. Mas é no todo dia, na rotina, que muitas vezes você não vai sentir, que muitas vezes você não vai querer, que muitas vezes você vai estar cansado, ou que você não vai entender nada. Mas é no todo dia que você vai experimentar alguns dias extraordinários. E que vão mudar toda a sua vida de maneira sobrenatural. Na vida com Deus, o mais importante é a constância. E ela depende de nós. Depende da gente se sentar. Abre a Bíblia e ouvir o que ela tem pra dizer pra gente. Eu vi hoje uma história muito boa de um rapaz que eu sigo, que ele tava falando assim, quer saber a melhor forma de saber o que Deus tá te falando e entender a Bíblia? Abre ela e leia. É só, essa é a forma. Claro que tem mais maneiras, a gente estuda, tem estudos complementares, tem cursos que você pode fazer, mas não adianta nada você buscar só a letra, se você não estiver buscando o Espírito que acompanha e traduz aquilo que a palavra diz. Então é a intimidade. É o todo dia. É o rasgar o seu coração aos pés do Senhor. É buscar esse Deus. É se entregar pra esse Deus. É o todo dia que vai fazer a diferença constante e profunda na sua vida. E que a gente não pode abrir mão, gente. É no todo dia que a gente colhe as coisas mais profundas, mais maravilhosas. Eu tive recentemente uma experiência em que eu vi que o que eu tenho feito no secreto tem gerado algo em mim. Eu vivi uma experiência muito, muito difícil e anos atrás eu não saberia o que fazer. Eu teria agido de uma maneira muito diferente. E foi a minha constância no secreto, a minha paixão e a minha fidelidade ao Senhor que fez com que eu tivesse a espada na hora certa. Eu tinha como guerrear. Eu tinha a palavra de Deus. Eu tinha a sabedoria e a mansidão. E a paz que excede todo o entendimento. Pra lidar com algo muito difícil. E veio de maneira sobrenatural. Porque eu tenho todo dia buscado no natural aquilo que só Deus pode fazer. E na hora que eu precisei dele, ele veio. E eu me lembrei da palavra. Eu soube como guerrear. Eu tinha a espada na ponta da língua, que é a palavra de Deus. E eu consegui passar por algo muito difícil, de uma maneira muito boa. Porque eu sei que aquilo que eu tenho colhido no secreto, plantado no secreto, eu posso colher na vida cotidiana, de acordo com o que as coisas vão acontecendo e a vida vai girando. Porque na constância e na fidelidade no pouco, Deus nos coloca e nos capacita pra receber no muito. Então confie. Não desista porque você tá cansado e porque você não quer mais. Faça pra sentir. E não sinta pra fazer. Não é só quando você quer. E deixa eu te contar um segredo. Muitos dias você não vai querer. Acho que eu acordo querendo ler a Bíblia todo dia? Não. Você acha que todo dia eu tô doida de vontade de passar horas na Bíblia? Não. É verdade que sim, eu gosto demais. Eu amo a palavra de Deus. E na maioria dos dias eu quero. Mas no começo, tinham muitos dias que eu não queria. E é porque eu desenvolvi a disciplina de ler a palavra de Deus. Que hoje eu consigo ler. E eu leio independente da minha vontade. Porque da mesma forma que eu tomo banho independente da minha vontade, eu me alimento independente da minha vontade. Eu vou na academia independente da minha vontade. Pra mesma coisa tem que ser com a palavra de Deus. Porque o que precisa ser feito, precisa ser feito. E se eu me alimentar da palavra de Deus somente quando eu quiser, eu provavelmente vou me encontrar morta de fome em muitos momentos. Porque eu não me alimentei o suficiente. Gente, a gente tem que se encher da palavra de Deus. E fazer pra sentir. E enquanto você faz sem querer, você descobre como é de fato querer. Eu vejo isso, eu ter sido tão fiel e disciplinada com a leitura da Bíblia lá no começo, hoje me permite viver uma vida muito mais fácil de devolução e de disciplina na palavra de Deus. Porque lá atrás eu fui fiel mesmo sem querer. E eu desenvolvi o hábito. E hoje já é um hábito regado no meu coração. Eu já não sei o que é de mim, o que é da vitória sem a palavra de Deus. E isso não vai acontecer com você se você achar que vai cair do céu à vontade pra você ler a Bíblia. E o segredo é ler a Bíblia sem vontade. O segredo é ir na igreja sem vontade. O segredo é orar sem vontade. E não precisa querer ser santona pra Deus, porque Ele sabe. Ele sabe. E algo que eu sempre fiz foi falar, Deus, hoje eu não quero, mas me ajuda a querer. E essa é uma chave pra você desbloquear a sua mente. E colher coisas novas, viu? Porque é maravilhoso. Você experimentar desse Deus que te conhece, que te ama e que te ajuda. Porque a gente precisa dele até pra querer Ele mesmo. Então você precisa dele pra querer estar com Ele. E a gente não vai conseguir nada disso se a gente não é rasgada. Se a gente não se rasga na presença de Deus. E Ele tem prazer na nossa honestidade. Então fale, minha filha. Fale. Fala a verdade pra Deus. Ele já sabe. Mas Ele quer relacionamento. E faz toda a diferença quando a gente fala a verdade pro Senhor. Então eu fiz isso muitas vezes já na minha vida, de me achegar na presença de Deus e falar Deus, não queria estar aqui. E ver Deus fazendo o sobrenatural. Independente da minha vontade. E hoje eu sei que eu faço pra sentir. E não sinto pra fazer. Não tem como ser cristão. E não estar na igreja. Não tem como dizer pra mim que você ama Jesus. Mas você não ama a noiva dele. Como que você chega num cara, num homem, apaixonado pela esposa dele, pela noiva dele e fala Ah, eu gosto muito de você. Mas eu não gosto da sua noiva. Essa mulher com quem você vai casar, eu não gosto dela. Você acha que Ele vai querer você no casamento? Você acha que Ele vai querer ter você por perto? Se a pessoa mais importante pra Ele, você não gosta? Você não quer? Você não cativa? Você não gosta? Não, gente. A prioridade de Jesus é a noiva dele. E a noiva dele não é a Vitória, CPF. Não é você aí, fulana, Isabela, sei lá, CPF. A noiva de Jesus é a instituição, a igreja. Não o templo, a casa, o CNPJ. Mas o corpo. Todos nós unidos. Buscando a Ele, tendo comunhão. Buscando da palavra de Deus. Conhecendo, adorando Ele em unidade. Servindo, vivendo juntos como corpo. Isso é a noiva de Cristo. E isso Ele ama. Ele ama a sua noiva. E a gente precisa amar o que Ele ama. E a gente tem que estar na igreja. Gente, a vida sem comunhão, a gente morre. A gente nada sozinha, a gente não aguenta. A gente cai. A gente se desvia. A gente esfria. A gente fica morno. Ah, eu assisto culto online. Não é a mesma coisa do que você ter alguém do seu lado. E sabe o que é isso? Além de ser egoísmo, é de um orgulho sem tamanho você não querer estar na igreja. Porque é na igreja que você vai ser tratado. Você vai ser exposta a pessoas que são diferentes de você, que pensam diferente de você. Que muitas vezes não vão gostar de você, que você também não vai gostar. Mas é na comunhão com os irmãos que a gente cresce, que a gente é afiado, que a gente é provado de verdade no fruto do Espírito. E é ali que a gente aprende a amar o Senhor. Porque é na comunhão que a gente entende o que é abrir mão do nosso gosto, da nossa vontade. Servir a Deus, fazer por Ele, não por nós. E conhecer pessoas que estão ali pelo mesmo propósito. Eu fiquei um tempão sem igreja no passado por conta da minha mudança de cidade e foi horrível. Gente, é muito difícil. Eu que sou crente madura, penei. Imagina alguém que acabou de se converter ou então alguém que, sei lá. A gente precisa ter corpo, a gente precisa estar unida, tem que ter liderança, tem gente pra prestar contas. Alguém que fala na sua vida, que tem direito sobre você no sentido de te aconselhar, de te direcionar. Alguém que vai te falar, olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Pessoas saudáveis, maduras, tudo isso. A gente precisa ter gente assim na nossa vida. Precisa ter gente. Eu sou apaixonada pela Igreja de Cristo. Eu estou enfiada na igreja até o último fio do meu cabelo. Eu tô em todos os ministérios que você possa imaginar. Eu tô em discipulado, eu tô em célula, eu tô no ministério infantil, eu tô na recepção, no boas-vindas. Eu tô em tudo. Porque eu amo a Igreja de Jesus. E nós temos que amar aquilo que Ele ama. E não tem como a gente achar que a gente vai conseguir ficar, amar o noivo, sem amar a noiva dele. Não se engane. Você vai acabar morrendo. E quem quer que você não se aproxime da noiva, é o inimigo do noivo. Tá? Pensa nisso. Eu escrevi um livro chamado Primeiro Eu Precisei Morrer, que é o livro em que eu conto a minha história. Eu não nasci crente. Eu sou uma história improvável. Conheci Jesus bêbada no carnaval. E eu era feminista, de esquerda, cheia de coisas absurdas, ideologias totalmente opostas à palavra de Deus. Enfiada em imoralidade sexual, bebidas, enfim, drogas. E Jesus me resgatou. E eu conto essa história. Conto tudo o que eu vivi, o que a Bíblia diz, como Jesus mudou, tudo em mim. E é a minha história, mas poderia ser a sua. E eu escrevi o livro Primeiro Eu Precisei Morrer, que é um e-book que já vendeu milhares de exemplares. E muitas mulheres já foram impactadas por esse testemunho. E eu quero te convidar a conhecer também. Aqui embaixo vai ter link. Aqui embaixo tem link também pra outras coisas. Você pode me conhecer no Instagram. Você pode estar comigo no meu canal de vlogs, que eu faço vlogs diários, de rotina. E tem um vlog por lá todo sábado, às 6 horas da tarde. E eu quero te convidar a estar aqui, a se inscrever, a deixar o seu like. Aqui tem vídeo toda terça e sexta ao meio-dia. E juntas nós caminhamos pra mais longe, pra mais perto de Jesus. Crescemos em maturidade, inteligência. Tem um lugar secreto. Eu quero te convidar a estar comigo, a amar o que Jesus ama. E ficarmos firmes juntas pra glória de Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E espero que essas verdades tenham sido boas pra você.